Teu sentimento paira, não resplandece Enquanto o meu amor não perece Se aquieta no seu eu, não desatina Sinto que no meu ser, descortina A sede do teu corpo, rolando com o meu Mas busca sem parar, do meu enredo poder se desensinar Nada sei, nada sou pra você Então vai, pede o tempo pra pensar Nada sei, nada sou pra você Então pede o tempo para o sentimento Acorda a fúria e me traz o escurecer Quando eu dizia que você me queria Meu som era sem pulso, desconcertado Agora estou livre, livre da inércia De ferido ir ao pranto Apunhalado, deixei o baixo astral Encaro ser pensante, procuro a verdade Dessa maneira não estou mais de bobeira Nada sei, nada dou pra você Então vai, não quero um tempo pra pensar Nada sei, nada dou pra você Então vai, não quero um tempo para o sentimento Acalma a fúria e não estou mais de bobeira Nada sei, nada sou pra você Então vai, pede o tempo pra pensar Nada sei, nada dou pra você Nada sei, nada dou pra você Então, não quero um tempo para o sentimento Acalma a fúria e não estou mais de bobeira Nada sei, nada sei, nada sei Nada sei, nada sei, nada sei Não quero um tempo para o sentimento Não quero um tempo para o sentimento Nada sei, nada sei, nada sei Não quero um tempo para o sentimento